Oi amigos do canal Nozinfos, acabamos de chegar no Shopping Paris e hoje a gente vai dedicar esse vídeo a quem? A Mulher Versátil para quem não conhece o canal da Mulher Versátil é o canal que me proporcionou conhecer bem a fronteira e conhecer o Paraguai e hoje eu vou fazer um vídeo dedicado a Mulher Versátil que eu sei que ela gosta de coisa bem legal de decoração e hoje eu estou inspirado na Mulher Versátil então quem não conhece, siga o canal da Mulher Versátil que é formidavô agora ela está em Pernambuco, em Gravatar olha aqui minha amiga Valkyria, acabamos de chegar num lugar que você ama Shopping Paris eu ainda quero estar batendo as câmeras aqui com a minha amiga já convidei ela, me diz que ela quiser vir ao Paraguai, minha casa, sua casa e vamos que vamos que eu quero mostrar uma loja que ela gostava muito de mostrar no canal dela que ela dizia que ela amava, né? que é uma área que tem aqui de produtos de decoração e eu sei que a amiga Valkyria gosta de uma coisa boa e ela só dava dicas top no canal então a gente está inspirado hoje no canal no canal da Mulher Versátil quem não conhece, siga aí ela dá uma perfeita também, ó com as comidas nordestinas daqui, ó um cheiro ela fez um bolo Souza Leão maravilhoso aqui no nordeste tem um bolo que chama bolo Luiz Felipe né? no Ceará chama Luiz Felipe mas eu conheço como bolo Souza Leão ela fez um bolo maravilhoso faz um pé de moleque, meu Deus esse biju e vamos que vamos, ó estamos aqui no Shopping Paris eu já estou indo atrás da loja que ela gosta ai eu sei qual é a loja ó Valkyria tem esse que eu não sei, não é? eu amava quando ela mostrava os produtos de decoração ela tem bom gosto, né? Valkyria sempre mostra no canal dela coisa bem interessante ela mostra também em gravatar uns antiquários quem gosta de móveis antigos rústicos ela conhece os antiquários na região de Pernambuco maravilhoso que tem uns móveis colonial tem umas peças de madeira umas coisas lindas uns artesanatos sofisticados olha Valkyria as luminárias olha as seguidores aí, ó da mulher dançada que gosta, ó olha que lindo, ó lindo, não é não? muito lindo olha só Valkyria olha só o sapo e sal isso aqui está 355 dólares lindo, não é não? aí eu estou mostrando aqui porque eu estou indo em uma loja que eu sei que ela gosta muito vou mostrar pra ela aqui também as garrafas que ela gostava também de mostrar umas garrafas, ó as garrafas que dá lá francesas olha como são lindas aqui, ó o jogo de panela de cerâmica olha com friso dourado Valkyria que lindo olha o jogo de chá ela gosta dessas coisas olha essas garrafas de porcelana de 32 dólares que graça de porcelana, ó essas garrafas a Valkyria sempre teve esse cuidado no canal dela de mostrar peças bonitas e eu vou dedicar também agora ao canal um vídeo dedicado a essa parte de decoração de casa, né? porque o pessoal me pergunta muito, ó jogo de bebidas, ó olha que lindo é muito chique, né? o jogo de chá e essa loja tem muitos produtos bacana que vem de outros países eles vendem assim, ó os jogos de chá eu acho lindo o jogo de chá olha essa porcelana Valkyria olha que coisa linda eu sei que os seguidores da minha amiga gostam de uma coisa bacana porque ela mostra móveis ela mostra antiquário ela mostra arte ela mostra artesanato sofisticado e hoje eu tô indo numa loja lá mostrar pra ela gente a MDL olha a Valkyria gente do céu eu não sei nem se pode filmar porque a MDL às vezes não gosta que a gente filme mas eu vou entrar por uma porta e vou sair pela outra eu vou arriscar, ó aí eu vou já entrei, ó olha a Valkyria que lindo olha as luminárias que lindo olha lindo, né não? ó essa aqui tá linda não tá não? linda, linda, linda as luminárias a Valkyria gostava de mostrar isso pro pessoal de arquitetura muito bonito, né? é uma das lojas mais importantes de luminárias que tem aqui no Paraguai olha só esse lustre olha que lustre Valkyria que coisa mais linda é lindo, né não? olha as luminárias que lindo aqui é a melhor loja de luminárias que tem no Shopping Paris que chama MDL ó tão vendo? é lindo, né não? olha aqui que luxo tão vendo? agora a gente vai subir porque aqui tá tendo muita música às vezes o YouTube nos veta por causa da música a gente tem que sair correndo ah a Quero Fruta quem não conhece ó é a melhor loja que tem açaí e empanadas tem ao lado da UCP ó também temos dentro do Shopping Paris a Quero Fruta eu tô andando ó televisão 55 polegada tá saindo por 450 dólares tão vendo? a gente vai passando as informações bem direitinho pra vocês ó e agora a gente vai subir que a gente tá com a intenção de mostrar uma outra área aqui do Shopping Paris e vamos subindo né? ela gostava também de mostrar uma rua chamada uma rua não um trecho né? de dentro do Shopping Paris chamado Avenida Rodeio que é muito bonita a gente tá indo nela ó pra mostrar pra vocês aí tem a Casa Americana pra quem não conhece a Casa Americana é a loja que vende produtos de cama mesa banho a Casa Americana também tem umas coisas bem bonitas vou mostrar pra vocês eu me lembro que a Valkyria gostava também da Casa Americana ó as jarrinhas de vidro tão vendo? a Casa Americana é especializada em panelas também de cerâmica ó temos as panelas de cerâmica ó de todos os tamanhos tão vendo? olha as chaleiras que linda tão vendo? tem chaleiras olha que linda olha a Valkyria que lindo lindo né não? aqui também tem tapetes né? quem vai decorar a casa precisa de tapete ó tem os tapetes aqui tem um papel parede também que o pessoal pergunta muito ó os rolos de papel parede tem as porcelana as almofadas ó temos também as almofadas pra decorar olha a Dona Penha Rosa Dona Missa quem gosta de almofada na Casa Americana tem todo estilo de almofada também tem as toalhas de banho ó aqui é cama mesa e banho tem de tudo Valkyria ó os cobertores tudo quem gosta também de ferramentas ó a Casa Americana também tem uma linha completa de ferramenta aquele maridão que gosta de fazer as coisas com ferramenta vai encontrar aqui Abajur ó pra Casa dos Estudantes ó quem precisar de Abajur também vai encontrar aqui tem uma linha de brinquedos aqui também tem muitos brinquedos a Casa Americana é uma loja bem ampla tem muito brinquedo tem muito de tudo olha as peças de decoração Valkyria que chique você que a Valkyria ama 84 dólares esse aqui lindo não é não olha só tem uns relógios bonitos pra sala estão vendo ó estão tudo com 45% de desconto tá tendo uma liquidação aqui na Casa Americana ó esse jogo aqui ó 45% de desconto muitas ofertas então vale muito a pena vir aqui fazer a compra na Casa Americana porque tem muitos produtos em oferta olha essa maçã que linda Valkyria que chique olha lindo né não eu sei que você gosta olha essa peça que coisa chique gente tá muito linda não tá não essa jarra essa jarra de botar arranjo olha que coisa linda Valkyria esse aqui tá 55 dólares e 32 centavos esse aqui tá 57 dólares e esse aqui tá 58 dólares esse abacaxi e essa daqui essa fruteira tá 48 dólares legal né eu acho que você conseguiu ver né tá bonito né não a gente vai mostrando bem direitinho tá todos em oferta moço só decoração o senhor tá dizendo aqui que toda a área de decoração tá em oferta com 45% tem um objeto até com 50% ó tá aqui ó tem até 50% vai ficar aqui até que dia direto né obrigado aqui é pro canal Nós em Foz pra estudantes que tão vindo fazer compra obrigado aí tô falando pra ele que é do canal Nós em Foz tem produtos até 50% de desconto de decoração ó vocês que tão decorando casa não pode deixar de vir aqui aí agora a gente vai subir não não vai subir não eu vou na loja que eu disse que a Valkyria gostava na rua que ela gostava ó Valkyria agora temos aqui a Shoes Formula S essa loja quando você saiu não tinha ainda aqui ela é especialista em sapatos e tênis ó aqui eu também já comprei a bolsa de minha mãe aqui tem sandálias e bolsas lindas as meninas compram muito tênis sandália sapatilha tudo aqui ó olha como são lindos tão vendo ó as meninas de medicina que me perguntam Leandro onde é que eu compro sapato eu dou a dica pra vir fazer compras de sapato nessa loja na Shoes 4 Less olha esse salto gente com essa corrente um luxo né não olha essa sandália que luxo essas esferas tão vendo mas tem muita coisa tem tênis tem masculino tem feminino tem bolsa tem tudo vou mostrar as bolsas valquíria olha que linda mostra pra suas seguidoras a valquíria gosta dessas coisas bonitas né valquíria ela gosta de uma coisa bem legal olha essas mochilinhas que graça pra os estudantes de medicina tão vendo aqui também tem uma linha toda branca mochilinha branca de sapatinhos e saltos também temos linha de tênis entendeu vocês vão encontrar muitos sapatos também social masculino tem faculdade no Paraguai que exige que o estudante use sapato sapato tênis né então vocês vão encontrar toda essa linha de calçado na Shoes 4 Less fica aqui no Shop Paris essa loja é uma loja de referência trago muita gente pra fazer compra aqui porque a bolsa e os sapatos o preço é ótimo ah cheguei valquíria na famosa rua que você gosta eu chamo de rua na travessa dentro do do Shop ó Avenida Rodeio ah valquíria ama esse local ó e eu já tô entrando pra mostrar pra ela ó temos aqui as canequinhas da Stanley os jogos de panela ó as panelas essa aqui ó tá 56 dólares e 81 centavos tão vendo aqui é o lugar que ela gosta muito de mostrar ó 4 dólares e 41 centavos de dólar o prato tá vendo olha os pratos que lindo aqui ó 4 dólares e 31 olha essa peça que linda tão vendo olha que peça linda então as peças branca com dourado a coisa mais linda ó olha que peças lindas branco com dourado valquíria fazer um jogo desse dourado hein fica top né não eu sei que você gosta muito de decoração olha essas taças 12 dólares e 5 centavos de dólar olha que taças lindas tão vendo essa loja eu me lembro que ela mostrava bem os produtos daqui porque realmente os produtos é de muita qualidade eu me lembro eu tenho essa caneca 1 dólar e 83 centavos essa caneca muito boa eu tenho dessa caneca aí também tem um joguinho ó de xícaras tão vendo olha que lindo olha que lindo esse aqui muito lindo né não aqui vocês vão encontrar de tudo olha essas canequinhas que graça com a colherzinha muito charmosa né pra fazer chá olha essas de abacaxi valquíria que graça ó tem azul e tem amarelinha olha que legal legal né não então deixa esse like compartilha o vídeo eu vou mostrar um pouquinho desse pedaço olha valquíria essa panela que panela linda tá 38 dólares olha que panela linda linda né não com esses desenhos esses relevos essa tá 38 dólares essa aqui tá 38 dólares essa aqui tá 44 dólares essa aqui tá 38 dólares e aqui também tem muita coisa bacana tem essas coisas que botar os tapetinhos de porta ó muito bacana tem jogo de mala quem gosta de flores coisa pra decoração vocês também vão encontrar muitas flores pra fazer arranjo pra decorar a casa de vocês olha que lindo estão vendo muitas flores lindas 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 estão vendo olha essa rosa azul olha a valquíria que bom gosto muito lindo né a loja é muito ampla né e eu me lembro que ela gostava muito de vir aqui olha esse relógio que relógio chique gente é lindo né não pra decorar um ambiente quem tá fazendo a parte de design de interiores dos apartamentos dos estudantes vai encontrar muita peça bonita de decoração aqui nesse nesse espaço bacana no Shopping Paris ó avenida rodeio eu me lembro que ela vinha muito aqui aí tem esses cestinhos ó os cestinhos e agora a gente vai pra outra loja então deixa esse like compartilha o vídeo a gente dá sequência no próximo vídeo tchau